E olha, nós temos aqui nesse programa uma participação especialíssima da mais nova milionária da praça. É, você acha o quê? A pessoa ganha um milhão, mas ela vem contar a história aqui. Bota na TV aí, ela ganhando um milhão. Pela, talvez, quinta vez na história das oito, nove temporadas de quem quer ser milionário, pela terceira vez nesta temporada eu faço a pergunta do milhão, nas últimas duas, nesta temporada eles responderam e erraram. Com apenas 17 anos, Pelé foi campeã mundial de futebol com a camisa... Ela botou A, 10. Eu tô na dúvida, eu tô na 17 agora. Agora não dá mais tempo. Valendo um milhão de reais, a resposta está... Meu Jesus, meu Deus, meu Deus. Ela dá resposta! Ela não descorda! Ela dá resposta! Ela está resposta, Juni! Ela dá resposta, Juni! Ela dá resposta! Ela está aproposcht! E aí, Júlio está aqui. Tudo bem? Que nervoso, hein? Demais. Tensão. Mas está bastante só aqui. Um milhão agora, beleza, ela entrou. Mas o tempo do ar das vaca magra... Ah, gente, sofreu bastante. Sofreu, né? Mas a tua mãe é empresária? Empresária da Xuxa, é. Vamos ver essa mãe. Vamos embora. Minha mãe resolveu ser empresária da Xuxa do Nordeste. Tudo começou, porque um amigo dela... Minha mãe sempre lascada, essa é a verdade. Professora, me criando sozinha, porque eu perdi meu pai muito jovem. E aí, minha mãe, precisando batalhar, faturar, ganhar mais dinheiro para poder bancar minha escola, enfim, pagar as contas. E aí, o amigo dela, que é um cara bem popular na cidade do interior, o nome dele é Lulão. Olha o lábado homem desse tamanho. E aí, ó, Marise, vamos... Ele, tipo, carne e unha com a minha mãe, sabe? Tipo, para onde ia, o outro ia. Aí, ó, Marise, vamos fazer o show da Xuxa. Porque essa Xuxa veio aqui em 91 e foi, assim, tipo, sucesso. Sim. Lotou. A mulher que trouxe essa Xuxa, comprou um carro, reformou a casa. A produtora que levou a Xuxa para esse lugar. Foi, foi sucesso. Aí, mãe, cara, nunca entrei nisso. Eu sou professora, tu vai me botar nisso. Aí, não vai dar certo. Vai ser dinheiro de rodo. E eu lembro dessa cena, porque, assim, eu era bem literal. Dinheiro de rodo. Eu imaginei minha mãe arrastando. Puxando rodo. Puxando rodo. Puxando rodo. Aí, mãe, é, vai, confio em tudo, é, virado nisso. Mas quem vai assinar o contrato é tu, tá? É tu. E a gente é irmão. Pronto. Chegou para conversar com o empresário da Xuxa, que era o esposo dela. Era o sucesso no Nordeste. Mas, pera, a Xuxa é Xuxa? Do Nordeste, homem. Ah, era a Xuxa do Nordeste. A história está ficando melhor agora. Do Nordeste. Era uma Xuxa couver da Xuxa, que era a Xuxa do Nordeste. Isso, que fez muito sucesso entre 80 e 90 no Nordeste. E agora? Agora me orientei. Entendeu? Ela era muito, muito parecida. Aí, vamos lá, vamos assinar esse contrato com esse empresário. Aí, uma das condições era o seguinte. A Xuxa precisa de um hotel. De um hotel, claro. Só que a cidade até hoje é muito pequena. Como é que chama? João Alfredo. João Alfredo. Ficou famosa por conta de mim. Claro. E é muito pequena. Não tinha hotel. Aí, amanhã... Não, mas ela pode ficar na minha casa. Aí... A Xuxa do Nordeste. Não é Xuxa a Xuxa. É do Nordeste. É do Nordeste. É a Xuxa do Nordeste. Pode ficar ali em casa. Aí ele... Tua casa não vai dar. Só tem três quartos. E vem a equipe da Xuxa. Tem paga, tem... Tem paquita. Tem paquita, tem... Tem até a Priscila, homem. Até a Priscila. Que Priscila? TV Colosso? A Xuxa do Nordeste inovando. Chegou até a cachorra na minha casa. É o começo da carreta furacão. A minha mãe é otimista. A Xuxa veio a Priscila do Nordeste. Minha mãe é super otimista. Dinheiro de rodo. É. É. Vamos lá. Eu vou reformar a casa porque vai... Vai tentar dar muito dinheiro. Reformar a própria casa dela. Ok. Minha mãe botou a casa pra cima. Expandiu. E ampliou. Mas não só fez isso, não. Ela disse... Não, Xuxa. A Xuxa tem que ter uma cama especial pra ela. Ela comprou a cama pra Xuxa, comprou a cama pras Paquita. Meu Deus. Se ela tá aqui é porque não rolou. Isso aqui me deixa mais... Eu lembro desse show porque foi um dia depois do meu aniversário. Então ficou como se... Pra mim, eu fiquei assim, encantada. Imagina. A Xuxa na minha casa, né? Dormindo lá. Comendo lá. Comendo lá. Comendo muito. Muito, muito. A minha mãe contratou uma cozinheira. A Xuxa do Nordeste. Mas tudo certo, né? Vamos produzir. E aí, assim, a produção prévia, né? Fez toda a divulgação certinha. Alto e dó. Transmissão de rádio. Na interior não tem televisão. Então tinha que fazer aqueles meios mais tradicionais. Lambi-lambi. Foi tudo como manda. Lambi-lambi. Só pra explicar o pessoal. Tá achando que sua mãe passou lambendo o povo na rua. Quando na parede você pregava o negócio, passava uma cola em cima. Lembra de antigamente? Aí ficava lá o anúncio no Lambi-lambi. E isso na rádio, olha lá. A Xuxa do Nordeste. Passou um mês assim. Anunciando. O tempo todo. E o show ia ser aonde? No clube. Não ia ser na sua casa também, não. Não, não. A Xuxa só... Ia ser no clube. Só esperada na minha casa, né? Na minha casa ficou umas 40 pessoas. Meu Deus. Sua mãe abriu um hotel. Que loucura. Tinha umas 40 pessoas. E um canil. Porque veio Priscila. E ela chegou com quanto tempo de antecedência na tua casa, Xuxa? Ela chegou bem cedo e ficou dentro de casa e ficou uma fila assim. Uma estrela. Uma estrela. Quilométrica. Assim. Voltas e voltas e voltas e assim. A Xuxa na minha cara me achando. Porque a cidade estava empolvorosa. Xuxa, ela era o assunto da cidade, homem. E aí, assim, ela não podia sair porque estava muita gente lá fora e só podia sair na hora do show e tinha que botar ainda os seguranças. E amanhã vai ter a casa cheia. Pô, faz todo mundo aqui na porta de casa. Mas vamos lá. Tem um detalhezinho. O ingresso naquela época é ridículo o preço, mas três reais. Três. Só que a gente estava vivendo um momento que a gente estava com a URV, que é a unidade real de valor. Aham. Então, a gente não fez a transição de moeda, né? A gente estava no Cruzeiro Real e estava com a URV para fazer só a conversão do valor. A gente não mudou de moeda. A gente ficou com a URV. Então, as pessoas não estavam raciocinando em real. Estavam raciocinando em Cruzeiro Real. E quando fazia conversão em URV, o valor do ingresso ficava absurdo de caro. E minha mãe não teve essa sacada. Então, ela achou que era R$3.000, quando veio era R$1.500, para ver se o senhor morre dela. Ela estava baladrando em real e o negócio estava tipo R$1.500, R$3.000, cruzeiro reais, entendeu? Então, ela ficou lá com a Xuxa e tal, minha avó e tal. E o amigo dela, né? O irmão. Sim. Produtor legal. É. Estava lá organizando. Nisso, não tinha telefone, WhatsApp. Chega ele. Marise, pelo amor de Deus, da cor dessa menina. Não tem ninguém. Não tinha ninguém no show? Não, como assim? Não tem ninguém. A fila aqui está quilométrica. Não, a gente tem que sair com essa Xuxa. Tem que sair com essa Xuxa para rodar essa cidade para o povo ver que ela está aqui. Porque esse povo tem que ir para o show. Ninguém comprou ingresso. Tinha pouquíssimas pessoas, tipo 14, 15. E minha mãe fez, e agora para pagar a reforma? Não, para pagar o show da Xuxa era extremamente caríssimo. Aí, ela conversou com um amigo dela e falou, não, a gente vai ter que tomar um açaí daqui, uma atitude. O dia de tomar um açaí. Ou seja, toma um açaí e resolve. Toma um açaí daqui, uma atitude, porque a gente não tem o dinheiro nem para pagar o show da Xuxa. E não dá para nem converter a Xuxa e o RV também, né? Exatamente. Aí, vamos conversar com minha avó. Minha avó é viva. Inclusive, estava no domingão, no especial de Ano Novo. Aí, eu falei, mamãe, a senhora vai botar para morrer. A senhora vai botar para morrer para esse empresário. A fingir que ela está morrendo para... É, para ele ter pena da situação. A minha avó é uma atriz. A Globo perde. Aí, minha avó. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Eu vou morrer? Eu vou morrer? Eu vou morrer? Aí, o empresário começou a ficar com medo, né? Uma idosa botando para morrer. Aí, ele chamou minha mãe. Chamou o amigo da minha mãe e falou assim, não se preocupe. A gente vai fazer o show com tudo que tem direito. Com o UK dance, com o Praga, com tudo. E com a Priscila. Que gosta. E o que tiver na bilheteria, a gente vai levar. Tá certo? Bonito. A LCP é dor da tua avó? Foi, foi. Aí, fomos para o show, né? Ajeitar os cabelos aqui. Vai, gente. Vai. Fomos para o show. Eu lá, encantada. Participei do show. Não sei o que lá. Minha mãe, destruída. Tinha o quê? Trinta pessoas na plateia? Por aí. Trinta pessoas. Tinha mais gente no show do que dentro. Tinha mais gente fora, esperando do que dentro. Ouvindo de lá. É xuxa mesmo. É, exatamente. E lá fora tava cheia de gente. E aí, nisso, quando minha mãe termina o show, é volta para casa. Arrasada. Arrasada, destruída. E minha avó ainda... Ai, meu Deus. Ficou passando mal o dia todo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mamãe, já passou. Deu tudo certo. Já tá tudo certo. Tudo resolvido. Ai, ela disse assim... O problema é que eu tô passando mal de verdade. Tadinha. Ela passou mal de verdade? Foi. Ela passou mal. A pressão dela subiu. Foi lá pra casa. De que ela senta? Tinha que tratar a tua avó. Não, teve que sair. Correndo. Todo mundo saiu à pressa com minha avó pro hospital. Ela quase que morria nesse tempo. Meu Deus do céu. Ela ficou super, super, super com a pressão lá em cima. E Xuxa do Nordeste foi boa gente. Foi boa gente. Foi uma Xuxa real. Agora, você disse que ela era muito parecida. Muito. A gente tem uma foto... Não, mas deixa eu te falar. Sabe o que a mamãe é o mesmo agora? Ah. Eu sou milhotária, né? Ela... Ela tem... O resto eu não falo. Ela quer agora o café. Xuxa! Defunto não paga, pelo amor de Deus. Ela vai vir atrás de mim agora. Eu quero ver essa Xuxa do Nordeste. Bota aí. Meu Deus. E você, aquela ali? Uma cara de bolinha. Que coisa maravilhosa. Eu não tenho palavras. Ela vai vir atrás de mim. Eu vou botar essa conta pra tu me ajudar. Mas se ela vier atrás de mim à noite, eu morro. Eu vou ter que fazer outro milionário pra pagar. Essa Xuxa do Nordeste que foi boa gente. Como é que ela chama o nome real dela? Nós não sabemos. Eu não sei. Não quer nem saber pra ela não vir atrás. Não, é melhor. Mas ela vai vir depois dessa. Tem o Josi aqui, ó. Josi? Ele conhece? Tu conhece? Claro, porque ela tá aqui. Entra a Josi. Mentira! Mentira! É o meu cara! É o meu cara! Tadinha dela. Tadinha dela! Tadinha dela!